Música Questão 31 Se o MMC entre os números 2 elevado a N vezes 15 e 4 vezes X elevado a N é 360 Então, olha só, primeiro eu vou pegar esse número aqui e vou escrever assim 2 elevado a N, o 15 em fatores primos é 3 vezes 5 Esse aqui eu vou escrever o que é 4 4 na forma fatorada é 2 ao quadrado vezes 3 elevado a N E eu sei que o MMC entre eles é 360 Então o que eu vou fazer? Vou decompor esse 360 e aplicar a regra aí na forma fatorada Beleza? Então vamos lá Por 2 360 dividido por 2 é 180 180 por 2 é 90 90 por 2 é 45 Agora é por 3 45 por 3 dá 15 15 por 3 dá 5 5 por 5 dá 1 Então o 360 na forma fatorada ele é 2 1, 2, 3, 2 ao cubo Vezes 1, 2, 3 ao quadrado Vezes 5 E agora eu vou comparar Lembra O MMC Vai ser os fatores primos comuns e não comuns de maior expoente O 2 é um fator comum Aí eu peguei aqui Pro MMC 2 ao cubo Isso quer dizer Que esse cara aqui é 2 ao cubo Logo M é igual a quanto? 3 Lembra? Os fatores primos que são comuns Eu pego de maior expoente Então Quando eu fiz o MMC Ficou 2 ao cubo Logo 2 elevado a N É igual a 2 ao cubo N é igual a 3 Compreendido? Beleza, né? 3 é fator comum Aqui eu tenho 3 ao quadrado Então esse N só pode ser o quê? 2 Agora vamos olhar as opções N é igual a M é igual a N? Não 3 não é igual a 2 Falso Se eu multiplicar 3 vezes 2 dá 6 6 é múltiplo de 4? Não 6 não dá pra dividir pra 4 exatamente Então não é múltiplo M mais N é ímpar? Sim, ó 3 mais 2 é 5 5 é ímpar Gabarito letra C Porém, vamos aqui, ó 3 vezes 2 dá 6 É múltiplo de 15? Não, cara 6 não dá pra dividir pra 15 M é igual ao dobro de N? Não é o dobro de N Tá? Então gabarito letra C Gabarito procede E vamos fazer a próxima Questão 32 O MDC Então, relembrando Sandra, eu vou fazer somente a prova da PMERG Segundo o edital da IBAD MDC não consta no edital Logo, você não precisa se preocupar com as questões de MDC nessa lista Em breve, estarei colocando uma nova lista aí pra gente no nosso drive Somente com questões de MMC Com questões da IBAD e outras bancas aí, similares Beleza? Então vamos lá O MDC de dois números é 16 E os três conscientes encontrados na pesquisa pelos divisores sucessivos São os menores possíveis Determine os números Olha só Vamos lá Sandra, essa questão... Eu por dificuldade Você me aconselharia a fazer o quê? Pelas opções Tá? Se você tivesse tempo na hora da prova, você vai ser pelas opções aí Já que o MDC é 16, né? O MDC é 16 Qual dos dois caras aqui é divisível por 16 ali, né? O 16 é um divisor comum deles aí Tá? Você podia fazer assim Tranquilo? Então, olha o que ele fala pra gente Ele fala que o MDC é 16 Então 16 tá aqui 16 tá aqui Aqui é zero Beleza? Já que os três conscientes é o menor possível Os três não podem ser iguais Pode ter certeza disso aí Você que manja de divisão sabe que os três não podem ser iguais Aqui, ó Vou pegar esse aqui Peguei os dois menores Esse aqui não pode ser igual Então, dois Então os menores possíveis aí que eu posso é esses aí Não sei aqui, vou chamar de A Vou chamar de B Vou chamar de C Mas lembra, ó Quando eu dividi A por B Deu 1 e sobrou alguém O cara que sobra vem pra cá Então aqui é C também Quando eu fiz essa divisão Sobrou um cara e veio pra cá Que deu 16 Então Aqui é 16 Pronto, beleza Agora eu vou achar o C Lembra que nós fizemos ontem, ó Dividendo o divisor Vezes o quociente Mais o resto Logo, C igual a 32 Tranquilo? C igual a 32 E eu tenho B B é o dividendo O C é o divisor Vezes o quociente Que é 1 Mais o resto que é quem? 16, ó Esse cara aqui, ó Esse 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 aqui nessa configuração Beleza? Então, ó Mas quem é C? O C vale 32, Sandro 1 vezes 32 Mais 16 1 vezes 32 32 Mais 16, 48 Então B vale 48 Tá? E por último Agora eu vou pegar aqui, ó A dividido por B Dá o quociente 1 E resto C Tá? Resta o C aí Então, ó A É igual a B vezes 1 Mais o resto que é o C Quem é B? 48 Vezes 1 Mais o C Que vale 32 48 vezes 1 48 Mais 32 80 Então os números são 80 E 48 Que tá na letra E E o gabarito aí Procede Tranquilo? Vamos pra próxima Você que vai fazer A prova da PM do Estado do Rio de Janeiro Tem que se preocupar só com as questões desse tipo aqui, ó Focar só em MMC Tá? Questão 33 Fuzileiro naval Se os operários de uma certa empresa forem organizados em grupos de 4 ou 5 ou 6 pessoas, sempre sobrarão 3 operários Na prova da PM de São Paulo, né? Foi um festival de questões desse estilo aí A empresa pretende aumentar o número de seus operários pra 60 Para isso O número de novos operários que a empresa deverá contratar é O primeiro passo é descobrir quantos operários tem na empresa no momento Depois eu vejo quanto falta pra chegar a 80 E é uma questão típica de quê? De MMC Então o que você vai fazer? Você vai fazer o MMC entre 4 e 5 e 6 Vai achar o múltiplo comum deles E vai somar quanto? 3, né? Porque a quantidade operária que eu tenho não é divisível por eles Tá? Então eu aqui vou achar um múltiplo comum E vou somar depois 3 unidades Vamos lá Aqui, ó Por 2 dá 2 O 5 não pode 6 por 2 dá 3 Aqui, ó Por 2 1 5 não pode O 3 também Por 3 1 5 1 Por 5 1 1 1 Tranquilo, né? Agora eu tenho aqui, ó 1, 2 2 ao quadrado que é 4 Vezes 3 Vezes 5 Então você tem 60 Operários Mais quanto? Então o total de operários no momento é 60 mais 3 Então eu tenho 63 operários Cuidado pra não marcar a letra A Tá vendo? Você vai marcando a letra A aqui Então o total de operários Que essa empresa tem É 63 Faltar quanto pra chegar a 80? Você pode fazer de cabeça 17 Ou fazer, ó 80 menos 63 Que dá 17 aí Então é necessário contratar 17 operários Que tá na letra E Cabareto letra E Cabareto procede E vamos fazer a próxima aí Questão 34 Fuzé naval, né? Uma questão de MDC Aquela que eu já falei várias vezes, né? Eu sempre tô relembrando pra você, ó MDC não faz parte do edital da PMS Só se eles mudarem o edital aí em breve aí Por isso que eu fico sempre olhando lá no site da IBAD Tá? Continua lá só MMC no edital Beleza? Não teve nenhuma... Retificação digital não teve nada Tá? Então vamos lá O MDC dos números 36, 40 e 56 é... Então é só Se você não quisesse fazer a decomposição Você ia ver o seguinte Qual dessas opções é o maior divisor comum? Por exemplo, ó 56 e 36 não divide 10 Então letra E já não pode ser É... 50... Ó, 40, por exemplo, não divide 9 Não pode ser 36 não divide 8 Só pode ser 4 ou 6 Você podia fazer pelas opções Ou fazer o maior tradicional Então já sabemos Ou é letra A ou é letra B Tá? 40 e o 56 Lembrando que eu tô em busca de MDC Eu só vou pegar os fatores comuns Só posso dividir por fator comum a todos eles Só o divisor comum O 2 é um divisor comum? É... Todo mundo é par Todo mundo divide 2 Então aqui dá 18 20 E aqui dá 28 Por 2 ainda Eu vou ter 9 10 E 14 Daqui pra baixo Em relação aos 3 ao mesmo tempo Só existe um divisor comum Que seria a unidade Então Não tem necessidade Então 2 vezes 2 4 Então A nossa opção vai ser marcada é a letra A Beleza? É gabarito letra A Gabarito aí Procede Questão 35 aí Fusê naval Determine o máximo divisor comum MDC Dos números 12, 15 e 18 E marque a resposta correta E marque a resposta correta Lembrando ó 1 Eles tem aqui ó Se você olhar Dá pra dividir pra 3 Por 3 e por 3 Então 1 não é o divisor comum Só se eles fossem primos entre si Então Provavelmente deve ser a letra C Então vamos aqui ó 2 15 18 Vamos lá fazer a posição E ó É por 2 Não é por 2 É por 2 É por 3 É por 3 É por 3 12 por 3 dá 4 15 por 3 dá 5 18 por 3 dá 6 Em relação aos 3 ao mesmo tempo Eu não tenho nenhum divisor comum Além da unidade Então O MDC é 3 Gabarito letra C Beleza? Questão 36 Fuzil Aeronaval Na escola de formação de soldados A turma 1 Contém 48 alunos A turma 2 Com 36 E a turma 3 Com 30 Organizaram uma competição Na qual Todos os alunos Participaram Cada turma Formou Suas equipes Todas as equipes Tinham o mesmo número de alunos E o maior possível Deles Quantos alunos Participaram De cada equipe? Então olha só Quando você fizer o IMC Você vai achar O número máximo de alunos Que cada equipe vai ter aí Então você tem 48 Opa Tem 48 Na outra tem 36 Na outra tem 30 Tá? E vamos aí Fazer a decomposição em fator frio 2 Todo mundo é divisível por 2 Todo mundo é por 2 Vamos lá 48 por 2 24 36 por 2 Dá 18 30 por 2 15 Os 3 ao mesmo tempo Não é divisível por 2 Então é por 3 Então vou por 3 Tá? MDC Você pode pular as etapas 24 por 3 24 por 3 Dá 8 18 por 3 Dá 6 15 por 3 Dá 5 Tá? 5 aí Deixa eu melhorar 5 5 Tranquilo? Então daqui pra baixo Não tem mais nenhum divisor comum Então se eu multiplicar aqui 2 vezes 3 6 Então cada equipe vai ter 6 alunos Mas antes de fazer a próxima Vou fazer um comentário Quer dizer o seguinte A turma 1 Vai ter 8 equipes Com 6 Se você quiser saber o número de equipes Tá? Ó Tem 8 equipes Com 6 Alunos A equipe A turma 2 Tem 6 equipes Cada uma com 6 Alunos A equipe 3 A turma 3 Perdão Terá 5 equipes Cada equipe Com 6 alunos Beleza? Se eu pedisse o número total de alunos De equipes Eu ia somar aqui ó Que aí daria 19 equipes Beleza? Vamos fazer a próxima agora Questão 37 Correios aí O máximo divisor comum De 6 e 9 Elevado a quarta potência é Sandro Eu vou elevar o 6 A quarta potência Vou elevar o 9 A quarta potência E fazer o MDC Pode fazer assim também Eu vou fazer 6 e 9 O MDC entre eles Eu vou elevar a quarta potência Tá? Você pode fazer dessas duas maneiras Então Eu optei por fazer o MDC primeiro E depois elevar ele A quarta potência Guarda sempre isso O que você fizer com os números aqui Acontece com o MDC também Tá? Lembra uma questão que Você multiplicou os números por 3 Que aconteceu com o MDC? Ficou multiplicado por 3 também Então aqui ó É por 2? Não É por 3? Sim Ambos são por 3 Então aqui vai dar 2 E aqui vai dar 3 Então o MDC é 3 Só que ele quer o MDC Elevado a sua o que? Quarta potência Elevado a quarta potência O que é 3 a quarta? Pra você que não lembra de potência É 3 Vezes 3 Vezes 3 Vezes 3 Tem aquele candidato Que tem isso já guardado aí Na cabeça aí Que 3 a quarta é 81 Ou ele faz aqui ó 3 vezes 3 9 3 vezes 3 9 9 vezes 9 81 Está na letra A E o gabarito aí procede E iremos fazer a próxima Questão 36 aí Essa né Escola de Sargento das Armas aí 3 rolos de fio medem Respectivamente 24 metros 84 metros 90 metros Eles foram cortados Em pedaços iguais E de maior tamanho possível Então ó Lembra Esse tipo de questão É a questão clássica De MDC Tá? Então aqui ó Eles foram cortados Em pedaços Em pedaços Iguais E do maior tamanho possível Cara Aquela questão clássica aí E o que ele está pedindo? Ele quer o comprimento De cada pedaço Ou seja O MDC Se ele perguntar Sandro E o número de pedaços? Vamos fazendo aquele esquema Ó Toda vez que você fizer Pela regrinha que eu te falei Ó Sandro Eu não vou sair decompondo tudo Eu vou fazer só o que já é comum Essa é uma dica boa Aí você já tem a resposta Se perguntar se o número de pedaços Tá? Ó Vamos lá Por 2 Que é um fator comum Todo mundo divide 2 12 84 por 2 dá 42 90 por 2 dá 45 Agora é por 3 Confere Por 3 Aqui dá 4 42 por 3 Vai dar 14 né 14 Perdão 14 45 por 3 Vai dar 15 Daqui pra baixo Não tem mais divisor comum Então o nosso MDC Está aqui Que dá 6 Então cada pedaço Terá 6 metros Agora é o seguinte Está vendo o meu primeiro rolo de arame Eu vou conseguir dividir ele em quantos pedaços? Em 4 pedaços de 6 metros O de 84 Eu vou conseguir cortar em 14 pedaços Cada pedaço com 6 metros E o de 90 15 pedaços E cada pedaço com 6 metros Se ele pedisse a quantidade de pedaços Bastaria somar isso aqui Que aí daria 29, 33 pedaços Tá? Gabarito letra C E ele procede aí Tá? Questão 39 ESA né Escola de Sargento das Armas aí Uma empresa de telefonia Precisa implantar torres De comunicação Ao longo de 3 rodovias Distintas Que medem 400 quilômetros 330 quilômetros E 300 quilômetros Fizemos uma da E Perdão, uma da PM né Onde já tinha demarcado pra você E lá ele só queria saber A maior distância Entre um soldado e outro né Então aqui é bem parecido né Pra facilitar sua localização Decidiu-se implantar as torres Mantendo entre elas Sempre a mesma distância Sempre a mesma distância Sempre a mesma distância Nas três rodovias Utilizando a maior distância possível E elas foram instaladas A partir do Do quilômetro zero De cada rodovia O número de torres instaladas Na rodovia foi Então beleza Olha só Você que viu a aula de MDC O que que eu posso Como eu posso fazer Esse tipo de questão Você pode fazer Somente com o 45 Com o 330 Com o 33 Perdão E com o 30 Aí no final Você acrescenta o que? Zero Os números que eu tenho É 450 Eu posso pegar 45 Ó Já que é MDC Eu vou pegar 45 Vou pegar o 33 E vou pegar o 30 Tá? Então Vou fazer o MDC Lembrando Que eu tô tirando Quem da jogada? Tô tirando o 10 No final Eu multiplico o MDC por 10 Tranquilo, né? Deixa eu só apagar um pouquinho mais isso aqui Pra sobrar espaço Pro restante da questão aí Ó Por 2 todo mundo é? Não Todo mundo é por 3? Sim Todo mundo é por 3 Por 3 Aqui dá 15 Aqui dá 11 E aqui dá 10 Só que O meu MDC, né? O meu MDC aqui Ele vai ficar 3 Vezes O 10 que eu tirei A maior distância Entre uma torre E outra É 30 quilômetros Tá? Então Toda vez que tiver Vários zeros Tira a quantidade Você tem que tirar a mesma quantidade de zero De cada valor E no final Você acrescenta Esse zero Ao MDC Tranquilo? Olha só Ele não quer saber o 30 Ele quer saber a quantidade De Torre de telefonia A quantidade Está aqui, ó Pré-determinada aqui Mas cuidado com essa questão Essa questão Teve um índice bem grande De erro Na prova da ESA Nesse ano Que ela caiu aí Se não for a memória Acho que era de 2004 Acho que 2004 2003 ou 2004 Por aí assim Muita gente errou Pelo seguinte detalhe Ele não deu a mínima Pra esse fato aqui Do enunciado Pra esse fato aqui Elas foram instaladas A partir do quilômetro zero De cada rodovia Porque olha só Vamos aqui Esclarecer Porque a resposta Não vai ser 36 Aonde se marcou a letra E Ficou felizão Não Não é 36 Olha só Vamos supor que essa Essa estrada aqui Com 450 quilômetros Você colocou A primeira torre de telefonia No quilômetro quanto? 30 E foi colocando No 60 90 E concluiu que tinha quanto? 15 torres Aí você fez 15 Só que você esqueceu do detalhe Que o enunciado fala Que tem uma torre No marco zero Tá? Então nessa Nessa estrada aqui Tem uma torre a mais Tá? Então aqui eu tenho 16 Torres de telefonia Na estrada De 330 quilômetros Então você já reparou Que você vai sempre ter uma a mais Do que você está Pensando que tem ali Porque Ele colocou uma Uma no quilômetro zero Ali começou a contar Do quilômetro zero 31 a mais Então aqui ó 30 Então você já viu O que está acontecendo Quilômetro 30 Quilômetro 60 E foi indo Então ela colocou 11 Aqui ó 11 Mais Mais Uma Que é do quilômetro zero Aqui ó Colocou mais uma Aqui no quilômetro zero Então eu tenho 12 E depois eu tenho aqui ó Quilômetro 300 Quilômetros Então o mesmo princípio ó Uma aqui no 30 Uma no 60 E foi indo Ele tinha 10 Mais uma Mais uma Do quilômetro zero Aqui ó Um quilômetro zero Aqui mais uma Então aqui ele tem 11 Um total de 39 Aqui ó Página 39 também Cabalito letra B E ele procede Questão 40 Essa né Escola de sarreão das armas aí A forma fatorada De um número natural X É Então olha só O número natural X Na forma fatorada Ele é 2 elevado à terceira potência Vezes 3 Vezes 5 Elevado à segunda potência E a forma fatorada De um número natural Y É 2 elevado à quarta potência Vezes 3 elevado à Segunda potência Vezes 5 Vezes 7 Aí ele fala o seguinte Então podemos afirmar Que o MDC De X e Y Não é Então ele quer o MDC De novo Você chatão Falando aquilo Ó A banca da IBAD Não Colocou MDC No edital Então não estude Se o seu foco É só PMRs Não Estude MDC Você vai perder o tempo à toa Se cair a questão anulada Não está no edital Tá Não está no edital Então vamos aqui Vamos lá Continuar Então Na forma fatorada Qual é a regrinha que você viu na aula aí de MDC? Eu vou pegar os fatores primos somente comum MDC Eu quero só comum Então O MDC Entre X e Y São os fatores primos comuns Elevados aos menores expoentes O fator primo 2 é comum? Sim Quem tem o menor expoente? Ó 2 ao cubo Vou pegar aqui 2 ao cubo O fator primo 3 é comum? Sim Quem tem o menor expoente? 3 elevado a 1 O fator primo 5 é comum? Sim Quem tem o menor expoente? Ó 5 Vou pegar 5 7 é comum? Não Então não faz parte do MDC Então aqui eu tenho Ó 8 Vezes 3 Vezes 5 5 vezes 8 40 3 vezes 40 120 Então O MDC dá 120 Gabarito letra B E o gabarito aí Procede Questão 41 A e B A e B É a seguinte A é múltiplo Tá? Ele é múltiplo De B Tá? Ele é múltiplo de B A é múltiplo de B Lembra? Aí ele fala Então o MMC Ele quer saber o MMC Então o MMC de A e B é O MMC entre múltiplos é o maior Se A divide B Isso quer dizer que A é maior que B Se A é maior que B O M e A é divisível por B Então o MMC entre múltiplos é o maior Se a letra A Ele quer MMC Então tá aqui na letra B Tá? Se você não viu que é a letra B Você pode fazer o seguinte Chama valores diferentes de um para o outro Por exemplo Se você falar que o A é 9 O B tem que ser 3 Porque é divisível 9 divide 3 Então A é divisível por 3 Se você fizer o MMC aqui Vai daqui em 9 Tá? São múltiplos Ah, se você escolher o A igual a 2 A6 por exemplo O B só pode ser 2 Porque A é divisível por 2 Se você fizer o MMC Em cada caso aqui que você pensou Sempre vai ser o maior Sempre vai dar o maior Então lembra Tá lá na aula Nós vimos a aula aí Você tem o vídeo dela aí Você pode rever quantas vezes você quiser Que o MMC entre múltiplos É sempre o maior Então gabarito letra B Gabarito aí procede Questão 42 Fuzileiro naval O MMC entre 3, 27 e 60 É Vamos lá pro MMC Ó Entre 3 27 e 60 Se a questão tá pedindo MMC Cara Você não precisa nem se preocupar Se o divisor é comum ou não O MMC Pega tudo Comum e não comum Lembra? Então ó Por 2 O 3 não pode O 27 também não Então 60 por 2 dá 30 Por 2 novamente Vai dar 3 Repete o 27 30 por 2, 15 Agora é por 3 Por 3 Aqui vai dar 1 27 por 3, 9 15 por 3 dá 5 Por 3 Eu vou ter 1 9 por 3 dá 3 O 5 não pode Por 3 aqui dá 1 3 por 3 dá 1 5 Agora é somente por 5 Já tá satisfeito Já tá satisfeito 5 por 5 dá 1 Apareceu 1 em todo mundo Tá satisfeito de a decomposição O produto dos fatores primos aqui Ó O produto dos fatores primos aqui É o nosso MMC Então eu tenho 1, 2 Tenho 2 à quarta Vezes 1, 2, 3 Que é o 27 Que é 3 ao cubo Vezes 5 Olha só 2 a 4 Vou escrever assim 4 vezes 3 ao cubo é 27 Vezes 5 Ó 4 vezes 5, 20 20 vezes 27 Vou colocar o 0 2 vezes 7, 14 Vai 1 2 vezes 2, 4 1, 5 Então 540 Está na letra C Gabarito letra C E o gabarito procede Questão 43 Num sítio temos uma rua de laranjeiras E ao seu lado uma rua de limoeiros Então é só Vou esboçar aqui Imagina que aqui tem uma rua Onde vou plantar laranjeiras E uma rua onde vou plantar limoeiros Beleza Aí ele fala Os pés de laranjas São plantados A cada 4 metros E os de limão A cada 6 metros No começo da rua Foi plantado um pé de laranja Na frente de um pé de limão Então ele colocou um pé de laranja aqui E aqui o cara colocou um pé de limão Tranquilo? Tranquilo né De quanto em quantos metros Isso acontece Ou seja Quando isso vai ocorrer de novo Esse acontecimento sucessivo De ter um pé de limão Um pé de limão Um pé de laranja Um de frente para o outro Você vai fazer uma questão de MMC Porém Se você pensasse assim É cada 4 metros Vou colocar 4 metros Depois 8 metros 8 metros Que é de 4 em 4 Que vai colocando 4 8 12 16 E vai indo Aqui eu vou colocar 6 metros O próximo Mais 6 metros 12 Então ó Em 12 metros Fica um de frente para o outro Você podia fazer assim Ou Fazer o método tradicional Que é colocar aqui ó 4 e 6 E decompõe o fator prima Por 2 Dá 2 6 por 2 Dá 3 Por 2 aqui dá 1 E dá 3 Por 3 1 e 1 Se eu multiplicar aqui ó 2 vezes 2 4 4 vezes 3 12 Gabarito Gabarito letra A E gabarito aí Procede Tá Vamos para a próxima Questão 44 Fuseiro naval Na estrada de um Perdão Na entrada de um porto Há um farol E duas boias luminosas Para assinalar os pontos mais perigosos para a navegação O farol pisca a cada 15 segundos Uma boia pisca a cada 30 segundos E uma outra boia a cada 40 segundos Num dado instante o farol e as duas boias Vamos falar para a gente aqui Que num dado instante Aqui ó Num dado instante o farol e as duas boias Piscam ao mesmo tempo Então Isso é aquele acontecimento sucessivo né Que aí você já sabe que é uma questão de MDC Ó É O farol pisca a cada 15 segundos Uma boia a cada 30 Opa E a outra 40 Agora cuidado Ele está falando o seguinte ó Quantas vezes em uma hora Então quantas vezes em uma hora Ocorrerá essa situação Tá Então vamos fazer primeiro o MMC E depois vamos voltar nessa parte aqui final Então o MMC entre 15 Entre 15 30 E 40 Vamos fazer aqui ó Então já que é o MMC Vou fazer a decomposição ó Por 2 O 15 não pode 30 por 2 15 40 por 2 20 Então por 2 novamente 15 15 20 por 2 10 Por 2 novamente 15 não pode Não pode 10 por 2 5 Próximo Fator primo 3 15 por 3 dá 5 15 por 3 dá 5 O 5 não pode Por 5 1 1 1 Apareceu unidade de todo mundo Tá satisfeito da decomposição Então o produto dos fatores primos aqui ó É o nosso MMC Então tem aqui ó 2 4 4 8 Por 2 ao cubo Vezes 3 Vezes 5 5 vezes 4 Perdão 5 vezes 8 40 3 vezes 40 120 Então isso é o que? 120 segundos Com cuidado Porque ele quer saber Eles vão piscar De sempre de 120 E 120 segundos Então ele quer saber quantas vezes isso aqui ocorre em uma hora Aí você tem que lembrar o seguinte A cada uma hora Eu tenho 3.600 segundos Beleza? A cada uma hora eu tenho isso aqui Então pra saber o número de vezes que isso ocorre Então o número de vezes O número de vezes aí Basta você pegar e dividir O 3.600 Por 120 3.600 Por 120 Dividir em cima e embaixo por 10 36 por 12 dá 3 3 vezes 12 dá 36 Pra 36 nada O zero sobrou Você coloca aqui Isso vai ocorrer 30 vezes Está na letra A Tá? Então Vamos pra próxima aí Questão 45 3 rolos de arame Farpado tem Respectivamente 168 metros 264 metros E 312 metros Então o rolo de arame Ele vai cortar ele Deseja-se cortá-los em Parte do mesmo comprimento Viu? Sempre aquela ideia De forma que cada parte Seja a maior possível Então Você vai fazer uma divisão Se você vai fazer uma divisão Você tem um caso aí De MDC Qual o número de partes Obtida E o comprimento Em metros de cada parte Quando você fizer o MDC Você vai achar o comprimento De cada parte E quando você Fizer a decomposição lá Você pode ter várias maneiras Aí você pode dividir Se você fizer da maneira que eu te falo Os restos que sobram ali Que não foram divididos Já é o que? As partes Tá? Então ele quer saber o número de partes E a quantidade de partes É igual O número de partes Obtidas E o comprimento Em metros de cada parte Então ó O MDC Já é o comprimento De cada parte Então vou fazer 168 metros 264 metros 312 metros Isso aí tudo dividido É O primeiro divisor comum Vai ser por 2 Vai ser por 2 É o primeiro É o 2 168 por 2 Eu vou ter 84 Confere Confere 264 por 2 Eu vou ter 1 3 2 132 312 por 2 Eu vou ter 1 5 4 Confere 4 não 6 Obrigado 6 Obrigado aí 6 Por 2 novamente Eu vou ter 42 Eu vou ter 66 E aqui eu vou ter 78 Por 2 novamente Eu vou ter 21 Vou ter 33 78 por 2 Vou ter 39 Agora por 3 Agora por 3 Por 3 vai dar 7 11 E 13 Beleza? Lembrando que Agora não tem mais divisor comum Lembrando que Esses camaradas aqui Quando eu multiplicar Eu vou achar O tamanho de cada pedaço Então eu tenho Então eu tenho 2 vezes 2 Vezes 2 8 Vezes 3 24 Então Cada pedaço Terá 24 metros Então 24 metros O número Aqui ó Qual o número de partes? Ó O primeiro rolo de arame Eu vou obter 7 partes Com 24 metros Aqui eu vou obter 11 Então eu tenho 7 Mais 11 Mais 13 Que dá um total de 31 pedaços 31 partes aí Tá? Então 31 partes E 24 Gabarito letra D E o gabarito aí procede Questão 46 Epicar Uma abelha rainha Dividiu as abelhas De sua colmeia Nos seguintes grupos Para exploração Para exploração ambiental Perdão Um composto de 28 288 Batedouras E outro com 360 Engenheiros Sendo você A abelha rainha E Sabendo que cada grupo Deverá Ser dividido Né? Será dividido Em equipes Constituídas de um mesmo E maior número Possível, né? De abelhas O maior número De abelhas possível Então Você distribuirá suas abelhas Em letra A 8 grupos De 81 abelhas 9 grupos De 82 abelhas 24 grupos Com 27 abelhas 2 grupos Com 340 324 abelhas 324 abelhas Primeiro eu vou achar O número de abelhas Né? Fazendo o MDC ali Tá? Então Vamos lá 1 Decomponho o fator primo 288 abelhas E 360 Então vamos ver aí Né? De que forma eu vou distribuir Essas abelhas aí De que forma aí vamos distribuir Então eu vou aqui, ó Por 2 Eu vou ter 144 E aqui vai dar 180 Por 2 novamente Eu vou ter 72 E aqui eu vou ter 90 Por 2 Eu vou ter 36 E aqui eu vou ter 45 Agora é por 3 Por 3 eu vou ter 12 E aqui eu vou ter 15 Por 3 eu vou ter 4 E aqui eu vou ter 5 Confere? Então aqui eu tenho o número de abelhas Que eu vou ter 2, 4, 8 Vezes 3 vezes 3, 9 8 vezes 9 72 abelhas E quantos grupos, Sandro? Lembra, ó 4 grupos, ó Batedoras eu vou ter 4 grupos Com 72 abelhas E engenheiras São 5 grupos Cada grupo com 72 abelhas Então eu vou ter 9 grupos E cada grupo tem 72 abelhas Gabarito letra B Cabarito aí Procede Questão 47 Escola Aprendizas Marinheiro Para monitorar 2 avenidas Deve ser instaladas câmeras Posicionadas em pontos A partir da posição 1 Até a posição N Nas avenidas A e B Sendo 1 a maior e constante distância Então, olha só Ele está dividindo, né? O comprimento da estrada Em pedaços De mesmo tamanho E maior distância Cara Questão clássica de MDC O total de câmeras a ser instaladas Na avenida E Então, cuidado, olha só Eu vou achar O número total de câmeras A distância entre uma câmera E aí eu vou conseguir observar O número de câmeras Eu não quero a maior distância Entre uma câmera Câmara e outra E sim A quantidade delas Beleza? Então, olha só Vou fazer o MDC 126 126 e 60 Tranquilo? Então, vamos lá Por 2 Dá 63 Por 2 dá 30 Por 3 Confere Por 3 Eu vou ter 21 E por 3 Eu vou ter 10 Então Não tem mais divisor comum Então, olha só A maior distância Entre uma câmera E outra Vai ser 6 km Não é isso que ele quer Ele quer a quantidade Então Na avenida A Eu vou conseguir colocar 21 E na avenida B Eu vou conseguir colocar quanto? 10 Então 21 mais 10 31 Aí no total Sandro Eu não vou ter que somar Uma a cada uma Igual a 10 Não Só se ele colocasse uma aqui Tá vendo? Ele começou a colocar aqui Tá? Aqui Que ele começou a colocar Se ele Pode ver A partir do 1 Posição 1 Se fosse a partir da posição 0 Teria uma a mais Para cada avenida Aí daria 33 Tá? Então, gabarito letra C Ele começou a partir da posição 1 Beleza? Então, 31 aí Gabarito letra C E ele procede Questão 48 EAM Considere que A É um conjunto Dos números inteiros positivos Múltiplos de 3 B É o conjunto Dos números inteiros Múltiplos de 5 Então, olha só Eu tenho múltiplos de 3 Aqui é múltiplos de 3 Aqui é números inteiros Múltiplos de 3 B é o conjunto Dos números inteiros Múltiplos de 5 E C é o conjunto Dos números inteiros Múltiplos de 12 Sabendo-se que D é um conjunto de números inteiros Formado pela interseção Então, olha só Ele é formado pela interseção dos três conjuntos Dos três conjuntos Ou seja, D é um conjunto de números inteiros comuns aos três Então, eu vou achar um cara que seja um múltiplo comum de 3, 5 e 12 Ah, Sandro, uma questão de MMC Sim, uma questão de MMC Então, eu vou fazer o MMC entre 3, 5 e 12 Olha só, quando eu estou fazendo sozinho, eu faço assim O MMC entre 12 e 3 está 12, porque 12 é múltiplo de 3 5 e 12 são primos entre si Então, o MMC é o produto, 5 vezes 12 é 60 Acabar de letra E Então, provavelmente deve ser letra E aí Então, olha só Vamos lá fazer o MMC na forma tradicional Por 2, o 3 não pode 5 também não 12 dá 6 Por 2 3 5 6 por 2 dá 3 Por 3 1 5 E aqui dá 1 Por 5 Eu vou ter 1 Aparece a unidade de todo mundo Está satisfeito de composição O produto desses fatores primos aqui É o nosso MMC Então, eu tenho 4 vezes 3, vezes 5 4 vezes 3, 12 12 vezes 5, 60 Então, 60 é o conjunto D Que é um conjunto dos múltiplos comuns de 3, 5 e 12 Gabarito letra E Gabarito procede Questão 49 EAM Seja A igual a 120 E B igual a 160 X é igual ao MMC de A e B E Y, MDC de A e B Então, o valor de X mais Y é igual a Olha só Vamos achar o MMC O MMC vai ser tudão Beleza? E vou aproveitar no próprio decomposição aqui Para achar o MDC Não vou fazer duas decomposições não Tá? Então, olha só 2 Por 2 60 E aqui dá 80 Por 2 Eu vou ter 30 E 40 Por 2 Vai dar 15 E 20 Tô em busca de MMC 2 15 E aqui dá 10 Por 2 15 Aqui dá 5 Por 3 5 E 5 Por 5 Dá 1 Beleza? Então, olha O MMC Então, o X O X Que é o MMC Ele vai ser igual 2 4 8 16 32 32 Vezes 32 Vezes 3 Vezes 5 Olha só 5 vezes 32 Dá 160 160 Vezes 3 Tá o que? 480 Aqui tem o 480 E agora eu vou em busca do MDC Vou pegar aqui uma outra cor Para ir destacando Dividir os dois Faz par do MDC Dividir os dois Aqui, olha Deu 15 Também dividiu os dois Daqui para baixo Esse 2 não dividiu Não dividiu Não dividiu Aqui dividiu Beleza? Então, eu tenho 2 4 8 8 Vezes 5 Que tá dando 40 Então, eu tenho 480 Mais 40 Que dá 520 Que está na opção Letra D Gabarito Letra D E o gabarito Procede Questão 50 Na nossa própria lista Só as opções Aqui que ele Colocou a diferença Então, olha só Para achar o X Vou pegar X Ele vai ser igual Dividendo Divisor 11 E esse 11 É o nosso MDC Já que o resto É 0 Deixa eu diminuir Aquele ponto ali Parece que é um 0 Vezes o quociente Que é 2 Mais o resto Que é 0 Então, olha 2 vezes 11 É 22 X Já é 23 Porém Se você olhar Dividi A por B Deu quociente 2 Resto Y Então, Y veio pra cá Então, eu já sei que Y É igual a X E quando eu dividi B por X Deu Z Z veio pra cá Já sei que Z É igual a 11 E aqui já sei que é 22 Agora, vamos finalizar a questão Quem é B? B É o dividendo Ele vai ser igual O divisor Que é X Vezes o quociente Que é 1 Mais o resto Que é Z Tá? Aqui, olha Dividendo Divisor Quciente E resto Então, tá ficando B É 22 vezes 1 Mais 11 22 vezes 1 22 Mais 11 33 Tranquilo? 33 aí Agora, na li É, agora pra achar o A A Ele vai ser dividendo Ó Dividendo Divisor Quciente E resto Então, ele vai ser O divisor Fiz o quociente Mais o resto Mas, quem é B? B é 33 Vezes 2 Mais o resto Y Quem é Y? 11 Então, 2 vezes 32 66 Mais 11 Tá dando 77 77 Tá? 77 É que a diferença, né? Então, eu vou ter A menos B A menos B De acordo com as opções Vai ser 77 37 Menos 33 3 Aqui vai dar o quê? Ó Y Eu olhei pra cá, né? 11 Y vale quanto? 22 Perdão aí Tá? Y É 22 Ainda bem que não tinha opção, né? Então, aqui é 88 Vai pedir um tinha opção ali Se tivesse E a marcar E não ia nem perceber Que fez besteira Tá? Então, vai ficar 88 Menos 33 Que dá 55 Tá na letra C Então, desculpa aí Essa falha aí E vamos pra próxima Questão 51 Ao separar o total De suas figurinhas Em grupos De 12 15 E 24 Uma criança Observou que sobrava Sobravam, perdão Sempre 7 figurinhas Se o total De suas figurinhas Tá compreendido Entre Ó Então O número de figurinhas Deles Tá compreendido Entre 240 E 360 Podemos afirmar Que a soma Dos algarismos Significativo Desse total É Então Vamos Fazer uma questão De MMC Tá? Já fizemos igual a essa Então Já sabe como proceder Vamos Decompõe o fator primo Aí pra achar o MMC Após achar o MMC Vamos Fazer o procedimento Se já vai estar No intervalo De 240 360 Se não tiver A gente vai chegar Até lá E depois somar 7 Tá? Então vamos lá Ó Eu tenho aqui ó Por 2 Dá 6 O 15 não pode 24 por 2 Dá 12 Por 2 novamente 6 por 2 Dá 3 O 15 não pode 12 por 2 6 Por 2 3 15 6 por 2 Dá 3 Por 3 ó Aqui dá 1 Tá satisfeito 15 por 3 5 3 por 3 Dá 1 Agora é por 5 5 Vai dar 1 1 E 1 Se eu multiplicar Esses fatores primos Eu vou ter o nosso MMC Então aqui eu tenho 2 4 8 Vezes 3 Vezes 5 Se você multiplicar aqui Você tem 5 vezes 8 40 Vezes 3 120 Então O primeiro múltiplo Comum Que é o mínimo Entre 12 15 24 É o 120 Qual seria o próximo? O próximo 240 Lembra? 240 O próximo 360 Só que Já chegou no 240 Basta por quê? Porque ele tem 7 figurinhas a mais Não é isso? Já que restam 7 Então o total de figurinhas dele É 240 Mais 7 Logo ele tem 247 figurinhas Que é uma quantidade Compreendida Entre 240 e 37 Aí agora Ele pede a soma Dos algarismos aqui Tá? Então 2 mais 4 6 Mais 3 13 Então tem 2 Mais 4 Mais 7 Dá um total de 13 A soma dos algarismos aí 13 Cabareto letra D E o cabareto aí Procede Questão 52 Um aluno Indagado sobre o número de exercícios de matemática Que havia resolvido Naquele dia Respondeu Não sei Não sei Mas contando de 2 em 2 De 3 em 3 De 5 em 5 Também sobra 1 Né? De 2 em 2 sobra 1 Contando de 3 em 3 sobra 1 Contando de 5 em 5 sobra 1 Mas contando de 7 em 7 Não sobra nenhum O total de exercícios não chega a uma centena Então o número de exercícios resolvidos É tal que a soma desses algarismos é igual a Então vamos lá Vamos resolver Essa questão Agora Vamos decompor 2, 3 e 5 Depois verificar A quantidade que seria divisível por 7 Maior que esse cara aqui Com a condição de sobrar 1 Tá? Então olha só Sandro Essa é a única maneira de resolver essa questão Olha só Antes de fazer assim Vou te mostrar aqui do lado O que você poderia fazer Deixa eu só colocar assim Um pouquinho menor Olha o que você podia fazer De acordo com o enunciado Ele não chega A uma centena Então olha só Eu teria aqui Números que são Múltiplos de 7 0 7 14 21 35 49 56 63 70 77 84 91 98 Todos esses aqui Divido em 7 Beleza? Divido em 7 aí Então olha 0 não serve 7 por 5 sobra 2 14 por 5 sobram 4 21 por 5 sobram 1 Mas 21 é múltiplo de 3 Então não serve 35 é múltiplo de 5 Não serve 49 sobram 4 56 é divisível por 2 63 é divisível por 3 Então não serve É por 5 e por 2 77 por 5 sobram 2 84 divisível por 2 não serve 91 por 2 Dá 45 sobram 1 91 por 3 dá 30 E sobra 1 90 dividido por 5 dá 16 16 não, 18, perdão E sobra 1 Então eu já sei que é 91 Aonde a soma dos algarismos dá 10 Cavalho da letra C Você podia pensar em fazer assim Porém, você pode aqui Por 2 Eu tenho 1 3 5 Por 3 1 1 5 Agora é por 5 Aqui está satisfeito Aqui está satisfeito E aqui está satisfeito agora O produto aqui Então o MMC é 30 Aí você soma 1 31 Tá? Então olha só Se você somar 1 vai dar 31 Então 31 O próximo seria 60 Somando 1 Vai dar 61 O próximo seria 90 Somando 1 Dá 91 Desses 3 caras aqui Que o próximo agora Daria 120 Supera 1 centeno Então desses 3 caras Que somando 1 Uma unidade, né? De acordo que aqui Sobra sempre 1 Né? É Esse cara é o primeiro Que é maior que o MMC Que dá 31 Ou 61 Ou 91 Então 91 É o escolhido aí Que é Múltiplo de 7 Esse não é múltiplo de 7 Então Tchau 61 não é divisível por 7 Não é múltiplo de 7 A quantidade Eu sei que é múltiplo de 7 Porque não sobra nenhum É uma divisão exata por 7 Então 91 aí É o escolhido E ele quer somas e algarismos 9 mais 1 10 Beleza? Viu como é que faz Um tipo de questão dessa? Gabarito letra C E ele procede Questão 53 Cefete Rio de Janeiro O colecionador de moedas Pretendeu separá-las De 6 em 6 De 12 em 12 Ou de 8 em 8 Mas sempre sobravam 4 moedas Constatou Perdão Contou as Todas E verificou Que havia Mais de 18 Mais de 118 Perdão Mais de 118 E menos Quantas moedas possui o colecionador Então ele quer saber ali O número de moedas O colecionador possui Beleza Agora vamos para a resolução da questão Naquela questão clássica Que a gente vai fazer de novo O MC entre 6, 12 e 18 Depois Eu vou somar uma unidade Ao intervalo Que ele pede ali Uma unidade não Quatro unidades Quatro moedas Quatro moedas aí Só vão sempre quatro Beleza Por 2 Dá 3 6 9 Por 2 3 3 9 Por 3 1 1 9 Por 3 Dá 3 Por 3 Satisfeito Satisfeito E agora dá satisfeito Vou multiplicar aqui 4 4 Vezes 9 Que dá 36 Então o primeiro é 36 Depois Vou somar mais 36 72 Depois Somando mais 36 108 Somando mais 36 144 Se eu somar mais 36 Dá 180 Então ele fala que tem Mais de 118 E menos 180 Então cara Por enquanto é esse aqui Esse 144 Satisfaz a condição De dividir por 6 Por 12 18 E não sobra nada Só que só Sobra um 4 Então eu vou pegar 144 E somar as 4 moedas Que sobram Então 148 moedas Que esse colecionador possui Gabarito letra D E o gabarito Procedio Questão 54 Em uma plantação De eucaliptos Um fazendeiro Aplicará um fertilizante A cada 40 dias E um insecticida Para combater as formigas A cada 32 dias E um pesticida A cada 28 dias Ele iniciou Aplicando os 3 produtos Em um mesmo dia De acordo com essas informações Depois de quantos dias Após a primeira aplicação Os 3 produtos Serão aplicados novamente No mesmo dia Aquela questão clássica De MMC Acontecimento sucessivo Então Vou fazer o MMC Entre 40 32 E 28 Então vamos decompor Em fator primo Sem se preocupar Se é múltiplo Ou não Comum Quem é o MMC Não precisa Então 20 Perdão 40 por 2 20 32 por 2 16 28 por 2 14 Por 2 20 dá 10 16 por 2 dá 8 Aqui dá 7 Por 2 O 10 dá 5 O 8 dá 4 7 Por 2 5 2 7 Por 2 novamente O 5 não pode O 2 vai dar 1 E aqui eu vou repetir o 7 Próximo Por 5 Que vai dar 1 1 Do 7 Não pode Agora é por 7 Vai dar 1 1 1 Então eu tenho 2 4 8 16 32 32 Vezes 5 Vezes 7 32 Vezes 5 Dá 160 Não é isso Não é isso Ó 32 de vezes 5 160 Vezes 7 Vai dar 1 1 1 1 120 1 1 120 Gabarito letra D E o gabarito Procede Beleza? Questão 55. O cara que vai assistir o filme de manhã e de tarde, ele não vai assistir o filme à noite. Ele vai assistir o mesmo filme, cara. Todas as escolas contempladas deverão receber o mesmo número de ingressos. Então, a quantidade de ingressos dividida vai ser a mesma para cada escola. Não haverá sobra de ingressos, ou seja, todos os ingressos serão distribuídos. Então, o número de ingressos é o maior divisor comum entre 432. Então, é uma ideia de MDC. O número mínimo de escolas que podem ser escolhidas para obter ingressos segundo os critérios estabelecidos é... Então, primeiro eu vou achar o número de ingressos para saber quantas escolas serão contempladas. Então, lembra como a gente faz esse tipo de questão? Então, você vai decompor pela regrinha do MDC. Então, você vai fazer o MDC, né? Fizemos parecido com ela já hoje. Vou fazer o MDC. Entre 432. Ou... Você lembra? Vou até voltar aqui. Eu posso fazer o MDC entre 32 e 40. Tranquilo? Beleza, né? Então, 32 e 40 aí. Deixa eu só. E até mais rápido, né? Por 32 e 40. Lembrando que depois eu multiplico por 10. Tirei 10, tirei 10. Vamos ficar por 10. Eu dividi tudo por 10 aqui, né? Não é que eu tirei 10. Dividi por 10. Ó, por 2 dá 16 e aqui dá 20. Por 2, 8. Aqui dá 10. Por 2, 4. E aqui, 5. Tranquilo? 4 e 5. Aqui não tem mais divisor comum. Então, o nosso MDC... MDC... Deu... 8 vezes 10. Porque eu dividi cada um por 10. Então, cada escola vai receber 80 ingressos. Beleza? Aí você tem, para a sessão da tarde, 4 escolas vão assistir na sessão da tarde... Não, da noite, né? 32 à noite. Perdão. 32 na sessão da noite. 320, né? 4 escolas irão à noite. E 5 escolas irão à tarde. Logo, um total de 9 escolas. Gabarito letra C. E o gabarito aí procede. Questão 56. Um arquiteto que está reformando uma casa, de modo a construir... Contribui, perdão... De modo a contribuir para o meio ambiente, decide reaproveitar tábuas de madeira retiradas da casa. Ele dispõe de 40 tábuas de 54 centímetros... 540 centímetros... 30 tábuas de 810 centímetros... E 10 tábuas de 1080... Não... 1080 centímetros... Isso mesmo, 1080 centímetros. Todas de mesma largura e espessura. Ele pediu a um carpinteiro que cortasse as tábuas em pedaços de mesmo comprimento, sem deixar sobra. Então, já tá dando aquela ideia de MDC, né? De modo que as novas peças ficassem com o maior tamanho possível, mas de comprimento menor que 2 metros. Então, vou destacar isso aqui. Atendendo ao pedido do arquiteto, o carpinteiro deverá produzir... Então, olha só. Quer saber o número de peças que ele vai produzir aí? Então, você vai ter que fazer o seguinte. Vamos fazer o MMC, né? Com 840... Perdão, 540, 810 e 1.080. Tá? Então, olha só. Você tem... 540... Que eu posso fazer só 54. Tenho 810, eu posso pegar só 81. Tenho 1080, que eu posso ficar 108. Já sei que o MDC eu vou multiplicar por 10. Lembra disso, não lembra? Lembrei, Sandra. Agora lembrei. Então, você já sabe que o MDC... Vai ser... O que eu vou achar aqui vezes 10. Vamos multiplicar por 10. Então, aqui, ó. Por 2... 27. O 2 não pode, Sandra. Por 2 não pode, porque 81 não é. Então, por 3... 54 por 3... Vai dar... Vai dar... 18? 18. 81 por 3... 27. 108 por 3... Vai dar... 36? 36. Por 3, novamente. Vai dar 6... 9... 12. 12 por 3... Vai dar... 2... 3... E 4. Beleza? Olha só. 3 vezes 3... 9... 3 vezes 9... 27. 27. 27 vezes 10... Vai dar 270 centímetros. Que 230 centímetros... Equivale a 2,7 metros. É um valor maior que 2. Não pode, ó. Ele for aqui... Mais de comprimento menor que 2. Então, olha só. Quando você... Vai fazer esse tipo de... E lembrando quem é 10. Só para a gente lembrar aqui. O 10 é 5 vezes 2. Confere? Olha só. Aqui... É o máximo divisor comum. Que atende o enunciado. Mas não atende a essa parte aqui dele. Tá? Então, existe um outro divisor comum... Menor que 270. Que seria o seguinte. Para você achar ele... Basta você pegar o 270... E dividir pelo menor divisor aqui. Então, pegar 270... E dividir por 2. Aí eu vou ter 135. Beleza? 135. Tranquilo, né? Então, agora atende o enunciado. Beleza? Olha só. Você tinha que perceber o seguinte também. Se esse cara aqui atendesse o enunciado... Para saber o número de peças seria eu pegar... 2 vezes 40 eu teria 80. 3 vezes 30 eu teria 90 tábuas. 4 vezes 10 eu teria 40. Só que quando for 270. Quando for 135... Na realidade eu vou ter o dobro dessas quantidades. Se eu dividir por 2... Eu vou ter o dobro de tábuas que eu tinha. Tranquilo? Se você não perceber... Você vai fazer o seguinte. 540 dividido por 135 vai dar 4. Então, eu vou ter 4 vezes 40 tábuas. Tá? Então, 160. Peças ali. Aqui eu tenho 810 dividido por 35. Vai dar 6. Só que é 6 vezes, né? Cada tábua que eu tenho eu vou poder cortar em 6. Cada uma eu vou cortar em 6 pedaços. Vai ser 6 vezes 30. Aí eu vou ter 180. Aqui eu tenho, ó... 1080 dividido por 35. Dá 8. Então, cada tábua eu vou poder cortar em 8 pedaços vezes 10. Então, vai me dar 80 peças aí. Somando eu tenho 80, 160, 220. 420, 420 no total, beleza? 420 peças aí que tá na letra E. Gabarito letra E. Gabarito aí, procede. Questão 57. Um grupo com 216 mulheres e 180 homens escreveram-se como voluntários para visitar pessoas doentes em hospitais de uma cidade. Todas as pessoas inscritas serão divididas em grupos segundo o seguinte critério. Todos os grupos deverão ter a mesma quantidade de pessoas. Em cada grupo só haverá pessoas do mesmo sexo. Nessas condições, se os grupos... Se grupos distintos deverão visitar hospitais distintos, o menor número de hospitais a serem visitados é um número... Então, olha só. Primeiro eu vou fazer o MMC para saber quantas pessoas terão em cada grupo. Beleza? Então, vamos lá. É uma questão de MMC, lembra? Eu vou fazer uma divisão entre todo mundo ali. Então, eu tenho 216 e 180. Eu vou dividir isso agora pelos fatores primos comuns, somente comuns. Por 2, eu vou ter 108. Por 2, eu vou ter 90. Por 2, eu vou ter 54. Por 2, eu vou ter 45. Por 3, eu vou ter 18. Aqui eu vou ter 15. Por 3, eu vou ter 6. E aqui eu vou ter 5. Beleza? Então, em cada grupo, eu vou ter 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Cada grupo terá 36 pessoas. Só que ele quer saber, nessas condições, os grupos distintos. Então, olha só. Grupos formados com mulheres são 6. Mas os grupos formados somente com homens são 5. Então, no total de 11 grupos. E 11 é um número primo. Então, gabarito letra D. Sandro, por que 11 é primo? O 11, ele tem dois divisores naturais, onde um é a unidade e o outro é ele mesmo, que é o conceito de números primos para os números naturais. Cabarito letra D. E ele procede. Questão 58. Uma gerente de loja e seu assistente viajam com frequência para São Paulo. E voltam no mesmo dia. A gerente viaja a cada 24 dias e o assistente a cada 16 dias, regularmente. Em um final de semana, eles viajaram juntos. Depois de X viagens da gerente e Y viagens do assistente sozinhos, eles viajaram juntos novamente. O menor valor de X e Y, não é? Então, viou. É uma questão de MMC, parecido com o que você já fez, só com uma pergunta bem diferente, né? Vamos fazer o MMC normal aqui. Para ver, para achar de quanto tempo eles viajam juntos aí. Vamos fazer, vamos decompor em fator primo. Nós temos aqui, por 2, 24 vai dar 12, 16 dá 8, por 2, 6 e 4. Por 2, vai dar 3 e 2. Por 2, você vai ter 3 e 1. Agora, por 3, 1 e 1. Agora, eu tenho aqui, ó, 2, 4, 8, 16 vezes 3, 48 dias. De 40 e 48 dias, eles viajam juntos, tá? Então, olha só. Então, em 40, eles viajaram juntos, né? Eles viajaram juntos. O que vai acontecer aqui? Então, ó, gerente. Vou chamar aqui de G de gerente. Então, ela viaja de 4 em 4 dias. Então, ela viaja, ela vai viajar no dia 24, por exemplo. Vamos supor, no dia 24. Depois, ela vai só, depois de 24 dias, né? Mais 48. Então, ela viajou em 2 dias, né? 2 dias em 48 dias, porque foi 24. Olha só. Agora, vamos aqui para o nosso amigo, né? Vou até colocar com uma cor diferente ali. Aqui, ó. Esse 48 aí, quando nós chegamos no 48. Deixa eu marcar aqui. Uma cor vermelha, por exemplo. E já o assistente, o assistente, ele viajou, são 16 dias, né? Então, em 48 dias, ele vai fazer 3 viagens. Então, ele vai viajar 16, 32, 48. Vou até marcar aqui com a mesma cor ali, para indicar que ele viajou uma vez nesses 48 dias aí, né? Ele viajou. Viajaram junto, depois de 48 dias, ele viaja junto novamente. Então, sobraram aqui os dias que eles não viajaram juntos. Então, ela fez X viagens sozinha, que foi uma sozinha. E ele fez quantas viagens sozinha? Duas viagens sozinhas. Beleza? Então, no total de viagens sozinha, 3. Tá? Porque ela viaja de 24 em 24 dias. Então, ela viajou duas vezes. Ele viajou 3. Cuidado para não somar. Ele quer sozinho. Então, eles viajaram uma única vez, simultaneamente. Ele fez duas viagens sozinhas e ela uma. No total de 3, cabareto letraceiro. Questão 59. Com relação ao movimento dos cometas no Universo, sabemos que muitos deles passam pelo planeta Terra, em períodos definidos. Os cometas A e B passam de 20 em 20 em 20 anos e 35 em 35 anos, respectivamente. E suas últimas aparições na Terra ocorreram em 1930. A próxima passagem dos dois pela Terra ocorrerá no ano de... Então, a questão clássica é de MMC. Vou tirar o MMC entre 20 e 35. e somar a 1930 para saber o próximo ano aí. Tá? Então, vamos lá. Decomponho o fator-prima aqui, ó. Por 2, dá 10. 35 não pode. Por 2, 5. Aí dá 35. Agora o próximo é 5. 5 dá 1. 35 por 5 dá 7. Próximo, 7. 1 e 1. Se eu multiplicar aqui esses números, né? Os fatores primos, eu vou achar o MMC entre eles. Eu tenho 4 vezes 5 vezes 7. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 7. 140 anos. Daqui a 140 anos, que eles vão estar juntos novamente. E agora eu vou somar isso a 1930. Mais 140 anos. Então, isso vai dar, ó. Zero. Aqui, ó. 7. 10. Vai 1. 2.070. Gabarito letra D. E o gabarito aí, procede. Beleza? Questão 60. De um aeroporto, a cada 20 minutos, parte um avião para o sul do país. A cada 40, para o norte. E a cada 100, para a região central. Sabendo que na partida das 8 horas, houve um embarque simultâneo para cada uma das três regiões. Então, a próxima coincidência de partida ocorrerá às... Então, questão clássica de MMC, que você está acostumado agora. Acontecimento sucessivo, né? Simultâneo, MMC. Vamos tirar o MMC entre 20, 40 e 100. E vamos lá, ó. Por 2. 20 por 2 dá 10. 40 por 2 dá 20. 100 por 2 dá 50. Por 2, ó. 10 por 2 dá 5. 20 por 2 dá 10. 25 dá 5. Por 2. Vai dar o 5 não pode. 10 por 2 dá 5. 25 não pode. Agora é o 5. 5 dá 1. Aqui por 5 dá 1. 25 por 5 dá 5. Por 5 novamente. Satisfeito, satisfeito. 5 por 5, 1. Apareceu 1 em todo mundo. Está satisfeito em decomposição. Então, o produto dos fatores primos aqui, ó. É o nosso MMC, ó. 2, 4, 8. 8 vezes 5 dá 40. 40 vezes 5 dá 200, né? 200 isso aqui. Deixa eu melhorar isso aqui. 200 o que, Sandra? 200 minutos. Eu não posso esquecer que eu estou em minutos. Tá? Se você não conseguir perceber que 200 minutos é 3 horas e 20 minutos, o que você vai fazer? Você vai pegar o 200 e vai dividir por 60. Porque a cada 1 hora, a cada 1 hora, eu tenho 60 minutos. Então, eu vou dividir por 60 para achar a parte da hora ali dentro. 200 por 60 dá 3. 3 vezes 60 dá 180. Para chegar a 200, faltam 20. Então, 200 minutos são equivalentes a 3 horas e 20 minutos. Só que os 3 aviões partiram às 8 horas da manhã. Mais 3 horas e 20 minutos. Eu vou ter 8 mais 3, 11. 11 horas e 20 minutos. Que está em que opção, Sandro? Gabar... Deixa eu melhorar esse carinha aqui. 8 horas e 20 minutos. Está na letra B. Gabarito letra B. P, não, perdão. Perdão. Gabarito letra A. E o gabarito aí procede. 11 horas e 20, cara. Então, chegamos ao final da nossa lista de exercício aí, da lista 1, né? Falei para vocês aí, vou enviar para vocês uma nova lista. Com questões aí envolvendo a banca que vai elaborar a prova da PMERG e outras bancas aí. Beleza? Então, bom estudo para vocês. Até o próximo vídeo aí. Tchau. Tchau.